Yeah, ok, só quero ver more, yeah, try this, baby, come on, oh Todo vai lá, só quero outra grandeza, que medo de dançar, solta a prisão, não quero dessa vez, só quero um brilhão Todo vai lá, só quero outra grandeza, que medo de dançar, solta a prisão, não quero dessa vez, só quero um brilhão Todo vai lá, só quero outra grandeza, que medo de dançar, solta a prisão, não quero dessa vez, só quero um brilhão Todo vai lá, só quero outra grandeza, solta a prisão, não quero essa vez, só quero um brilhão Eu te perdo, meu homem, de amar Já tomei quem tá, já tá me agravado Eu tô tendo nojo, mas de barra de graça Quando eu mato, no privado, eu te cravo Já será traguido, monta doce, não pode parar Eu tô jogando, assajando, no privado, tá vindo e bom Vire a mesa com o patente, amostra no trovão Da forma que eu falo, mas do privado, é muito normal Chama os bombeiros, me afundam Eu vou variar, solteiro, o meu caro de ouro Temer, dançar, solta, pisou, não nego, dessa vez, não, pisou Todo foi errado, solteiro, o meu caro de ouro Temer, dançar, solta, pisou, não nego, dessa vez, não, pisou Acorda, mexica, não quero mais sair da minha visão Esta louquice que tá a deixar, não tô tentando Temer, dançar, dançar, pasadina Tanta joia, garrafa, irmão Com o clima que tá aquecendo 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 Com o clima que tá aquecendo